Música Você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja Se liga aí que começa mais um Videira News Próxima quarta, dia 2, temos reunião de líderes Voltado para líderes de grupo de crescimento, MMI, Paz para toda a vida e o ano Será às 19h30 na sede da Videira Você que é líder não pode faltar, pois teremos novidades Na próxima quinta-feira, dia 3, é dia de Celebrando a Recuperação O CR contará com a palestra baseada em 1 Coríntios 10, 12 Você que quer vencer traumas, vícios ou maus hábitos, venha participar É toda quinta-feira às 19h30 no IPRED O Crianças do Reino está com a programação especial de louvor Em todos os cultos de domingo Um momento de muita música, comunhão e diversão para as crianças Não deixe de trazer os seus filhos Você, já se cadastrou como membro da nossa igreja? Se não, faça o seu cadastro ainda hoje pelo site membros.ccvideira.com.br Ou vá ao nosso estande no final dos cultos Participe, pois a atualização do seu cadastro é muito importante para a nossa igreja De 8 a 11 de outubro, ocorrerá a Semana da Criança no IVV Venha ser voluntário e servir com alegria nesses 4 dias de aprendizado da palavra e diversão Para participar, cadastre-se no nosso site ou procure um de nossos voluntários ao final dos cultos Falta pouco para o Conexão 2013 e as vagas já estão acabando Se você é jovem, venha marcar presença neste grande evento Este ano, o congresso vai acontecer na Facete, nos dias 15 e 16 de novembro Os convidados são o pastor Chad Vich, de Seattle O pastor Lucas Costa, da Videira Natal E a banda A13 Vá ao nosso estande ao final do culto E garanta o seu passaporte As vagas são limitadas Próxima sexta, dia 4 de outubro Teremos Amistar Às 20h30, na sede da Videira Se você é solteiro e tem mais de 25 anos, venha participar deste momento de crescimento, louvor e comunhão E se prepare, pois o Amistar tem mais novidades A partir do mês de outubro, o A13 contará com dois cultos e sábados Um às 18h para o A13 Junior e School, que terá a série Lifestyle E outro às 20h para o A13 Universitárias, que contará com a série Let's Venha e traga o seu mais um Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais Até a semana que vem E 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 até a semana que vem